Hoje é festa 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 lá no Boa Vida, tem que ir até amanhecer Pesão, sedução, libido, no ar, no meu quarto Tem gente até fazendo orgia Tá bom, tá é bom, tudo é festa Pegação, bolso, o ar, o mulherinho e a chapa vai esquentar Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar com o galelê Hoje é festa lá no meu apê, tem que ir até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar com o galelê Hoje é festa lá no meu apê, tem que ir até amanhecer Chega aí, pode entrar, quem daqui tá em casa Chega aí, pode entrar, quem daqui tá em casa Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar com o galelê Hoje é festa lá no meu apê, tem que ir até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar com o galelê Hoje é festa lá no meu apê, tem que ir até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar com o galelê Hoje é festa lá no meu apê, tem que ir até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê, tem que ir até amanhecer